Olá pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E eu sou a Júlia. Isso aí, a gente tá fazendo um vídeo incrível aqui pra falar sobre teorias de Twin Peaks. Obviamente esse vídeo tem spoilers, onde vai ter teorias aí, a gente levando em consideração tudo o que aconteceu nas duas primeiras temporadas de Twin Peaks. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo vários vídeos da série, que vai voltar agora dia 21 de maio. A gente vai deixar tudo linkado aqui na descrição. A gente tem vídeo de como começar a assistir Twin Peaks, se você não assistiu ainda. A gente falou um pouquinho sobre o diário Secreto de Laura Palmer, que é um livro derivado da série. E também a gente fez vídeo sobre tudo o que você precisa saber antes da terceira temporada e o que a gente sabe sobre a mitologia de Twin Peaks. Tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa aí. Você assiste tudo antes do dia 21, você vai ficar atinindo aí pra série. Maratona Twin Peaks. Gente, Twin Peaks é amor, gente. Maratona Twin Peaks é amor. Pra essas teorias, a gente assistiu, ficamos lá pegando detalhe. Sem brincadeira, olha aqui, anotações sobre os episódios. Gente, isso daí é coisa de gente que já viu a série quatro vezes, tá? É, não é fácil não. Não é fácil não. Mas a gente pegou cada detalhezinho aí pra gente elaborar teorias O que a gente acha sobre os personagens da história de Twin Peaks Gente, esse vídeo nós vamos saborear uma torta Porque afinal de contas nós passamos aí 30 episódios praticamente vendo torta Passando vontade Passando vontade Então agora é o nosso momento de apreciar essa delícia Pra começar uma teoria minha sobre Twin Peaks Por que a Laura Palmer é tão especial? Todo mundo fala que a Laura é especial A senhora do tronco lá naquele introdução de episódio lá Ela diz que a Laura é a escolhida Por que a Laura é a escolhida? Que ela morreu? Ah, eu acho que a Laura ela representa o equilíbrio E é um negócio que a gente vai levando na série também A gente vai percebendo que equilíbrio é uma coisa importante Tem a ver com algumas das teorias que a gente vai colocar aqui também Mas a Laura ela é filha de uma pessoa com o dom Que é a Sarah Palmer E é uma filha de uma pessoa amaldiçoada que é o Lillard Meu, o que que saiu dali? Será que uma pessoa que é amaldiçoada? Porque tem ali os espíritos malignos em cima dela Mas também será que ela tinha alguma coisa de especial? A gente não sabe, talvez a gente não vá saber Mas eu acho que a Laura ela é especial Talvez ela tenha alguma coisa também lá no Black Lodge Porque ela está sempre presente do lado do anão Será que ela teria imunidade? Ela poderia passar pelos Lodges? O Lillard fala que ele viu ela na luz quando ele estava morrendo Será que foi uma visão dele ou será que ela realmente estava na luz? Será que ela transita entre os Lodges? É, uma coisa que isso faz sentido, né? Pode ser? Tem um motivo, não seria tudo começasse aleatoriamente É, uma pessoa aleatória, não Eu acho que a Laura era especial Tem uma outra teoria que não é nossa Uma teoria de internet A gente ficou lá caçando E descobrimos uma teoria da Annie A queridíssima Annie Que chegou aí no final da segunda temporada Chegou para ser o grande amor da vida do Dale Cooper Mas a Annie é bem perfeitinha para o Cooper, né? Os dois, um ali para o outro, lindos Tem provestos Tem provestos Tem o time Aldo aí aqui Chico muito Existe uma teoria de que a Annie Poderia ser um espírito aí do Black Lodge, talvez Que teria entrado ali Simplesmente para manipular o Dale E trazer ele para o Black Lodge E dar tudo aquilo que resultou mesmo A Annie entrou na série realmente aos 45 do segundo tempo Na segunda temporada Ela não é citada na série Em nenhum outro momento Antes dela chegar Não tem outras pessoas que se envolvem com a Annie Né? Ela, teoricamente, teria sido criada em Twin Peaks Por mais que ela tenha ido para o convento E ninguém interage com a Annie Tipo, ah, a gente lembrava de você A gente brincava junto e tal Então, realmente, é estranha a inclusão da Annie na história Porque ela, basicamente, está ali interagindo com o Cooper Então, será que ela seria um espírito? Alguma coisa assim? Porque, inclusive, quando ela é raptada Levada para o Black Lodge Está todo mundo de bom ali O Cooper é o único desesperado A Norma, irmã da Annie Está lá vendo com o Eddie Não sei o que lá Não, a Annie No mesmo tempo que ela está lá Sendo sequestrada no Black Lodge Coisa do mal Ela está lá trocando ideia lá com o Eddie Ah, a Annie vai ficar junto agora Então, tipo, a Norma totalmente ao Eddie A Annie, é A Shelly também conhecia a Annie, né Está lá discutindo o relacionamento com o Bob Então, é estranho Bom, uma das minhas teorias aí Envolve o Dale Cooper E a linha fina disso seria Perfeito demais para a civilidade O Cooper, ele chegou Feliz e contente Amando Twin Peaks desde o início, né Amando os pinheiros Amando o canto dos pássaros Amando o café Amando as tortas Amando tudo Aí ele era tudo que estava acontecendo na cidade Para ele era o local perfeito Só que, na verdade, não é Estava acontecendo já um monte de coisas Várias pessoas estavam com muitos problemas E para ele estava tudo lindo Sempre muito otimista Sempre tudo muito certo Então, estava tudo muito redondo Muito certinho Até que Em um dos episódios Acho que no episódio 20 Ele lá, quando estava em conversa com o Jean Reno Ele fala, né Que depois que o Cooper chegou na cidade Muita coisa começou a mudar Então, foi uma menina bonita morrer Que seria a Laura O Cooper chegar e tudo mudar E realmente Depois que o Cooper chegou Muita coisa começou a acontecer E coisas ruins Então, ele até fala Talvez você tenha trazido Um pesadelo para a cidade E eu acredito que pode ter sido mesmo Porque um exemplo muito claro disso É a questão do Indoor Ele Se o Cooper não estivesse em Twin Peaks Ele não teria ido para lá E não teria feito todas as atrocidades que ele fez Então, sim O Cooper levou um pesadelo para a cidade Levou um psicopata Que ele é Ex-parceiro dele Mas é um psicopata Uma outra conversa muito importante Que inclusive a gente já citou em outro vídeo De Twin Peaks É quando o policial O Hulk Fala com o Cooper Explicando o White Lodge E o Black Lodge Do que que se tratava Aqueles dois lugares Ele frisou muito a questão De a pessoa Se ela não tivesse coragem Para passar pelo Black Lodge Coisas ruins Poderiam acontecer com ela E infelizmente Foi o que aconteceu com o Cooper Que nós vimos aí no último episódio Ele foi pegado da forma mais vulnerável possível Morrendo de medo E por que que isso aconteceu Para mim Voltando ali um pouquinho No que que a Línia disse Da questão da Anne Eu não acho que ela é um espírito Eu acho que ela é uma pessoa real, sim Mas que, de certa forma Foi manipulada Para que chegasse E desestabilizasse o Cooper Então, tanto que depois que ela chega Ele começa a esquecer De questões muito importantes Para viver a paixonite que ele está tendo Sim Então, assim É como se ele ficasse cego Depois do momento que ela apareceu E para mim É uma espécie de prato Assim, que apareceu para ele Uma armadilha Que ele caiu Na Arapuca Então, ela não Para mim Ela não sabe Ela não é Não está ciente disso Ela é uma pessoa Normal Mas que Forças muito maiores Manipularam Para que ela chegasse Até a presença do Cooper Então, acho que ela tem Aí, sim Um papel muito importante Nessa questão De estruturar o Cooper E deixar ele totalmente vulnerável Quando ele entrou lá Ele esqueceu Todos os conselhos que ele recebeu Sim Que ele deveria se proteger Ele já sabia Ele era inteligente Foi alertado Foi alertado Mas ele ignorou Sim Eu acho que o gato está comendo Você que é a minha Ô tranqueira Ô tranqueira E aí, voltando Na questão da perfeição Tem um episódio Que a Audrey Ela vai lá Se declarar para ele Mais uma vez E ela fala Uma frase muito sábia Que ela diz O seu único defeito É ser perfeito Então Realmente Ele está muito Certinho Todas as pontas Muito bem amarradas Assim Então talvez Essa perfeição Seja um indício De que alguma coisa Ali não está certa E com toda essa questão Da desestabilização dele Do emocional De ele ter entrado No Black Lord Eu acho que Despertou Na verdade Porque pra mim O Bob Ele é Muito mais Um mal Que está dentro De cada pessoa Do que uma coisa externa Então eu acho Que no final A gente vai descobrir Que Cada pessoa Pode ter um Bob Dentro de si Mas ela tem que Se fechar De uma forma Que ele não entre Sim Se proteger Teoricamente O Cooper Estava fechado Então no início Sim Eu acredito Que ele se manteve A vida toda Fechado Ele conseguiu Ficar muito Correto Só que em Um determinado Momento Alguém Conseguiu quebrar Essa barreira E aí A vaca Foi pro brejo E aconteceu Que a gente viu Que despertou O Bob De dentro dele Assim Pra mim Não sei se Ele realmente É uma entidade Que pega qualquer um E tal Mas eu acho Que pode ser isso Que Que já estava ali E ele deu A brecha Pra que ele Aflorasse Ele pode ter fugido Do seu Bob A vida inteira E agora Infelizmente Permitiu Que ele O atingisse E talvez Ele esteja Com esse Seu Bob Há 26 anos É Então Eu também Tenho a minha teoria Por isso Que as meninas Me trouxeram aqui Pro vídeo De novo Mas não Eu não vou entrar No lugar da Nath Esquece isso Mas assim A minha teoria É um pouco Diferente Tanto da Nath Quanto da Lini A minha teoria É muito focada Nessa questão Do equilíbrio Do duplo O que O bem e o mal Eles são necessários Pra minha teoria Sim É impossível O Black Lord E o White Lord Existisse um sem o outro Por isso que a gente Tem várias referências Durante a série Sobre isso Tipo Tem a questão Do anão E do gigante Tem a questão Do Bob Do Mike Né Que é Por aí Que eu acho Que é a minha parte Importantíssima Na teoria Porque eu acho Que o Bob E o Mike Né Eles são O que causou A desestruturação Do equilíbrio O Mike Fala Durante a série Que Quando os dois Estavam juntos Eles eram Um círculo perfeito Né Mas o que quer dizer O círculo perfeito O Hulk Ele fala No episódio Que a Nath Comentou Que o Black Lord Seria antes Sala É Uma passagem Uma passagem Pra perfeição Seria uma passagem Pra perfeição Pra você ser perfeito Pra você entrar No White Lord Você tem que passar Pelo Black Lord Eu até acho Que o fato O Mike Eles falaram Nós caminhávamos juntos De quer dizer Que eles não eram Necessariamente Duas entidades E sim Uma só Quando Por fato Do Mike Querer parar De fazer Porque eles falam Que ele matava Causou essa Sessão Essa divisão Entre eles Né Quer dizer Porque por exemplo A gente está falando Os espíritos Lá no White Lord Eles são Os espíritos Que governam Os homens E a natureza Daí a gente fica pensando Porra Mas a morte Eles matavam Eles causavam a morte Mas assim A morte faz parte Da vida A morte É Um estágio Talvez eles não Assassinavam Exatamente Mas levavam a morte Levavam a morte Então o O fato Do Do Mike Querer parar De matar E Deixar o Bob Solto O correu desequilíbrio Tipo O Mike podia ser O que ajudava A controlar o Bob Talvez E o Bob Ele é somente Elevado Pelo prazer Que todo mundo Diz Ele O Bob É levado Pelo prazer Então tipo Ele tinha o prazer De fazer a morte Todos nós somos Levados pelo prazer Mas temos os nossos Contrapontos Temos a nossa Vontade Nem sempre O que a gente quer É o melhor a ser feito Nem sempre o que a gente quer É o certo Então quando a gente Não tem esse contraponto O que que sobra? Somente a vontade Somente o Bob Não sei se é isso Só David Lynch A gente pode confirmar Pode responder Mas na minha cabeça Nada tira que Tipo Essa treta aí Dos dois É o que É o que Tá causando É o que Tá causando Toda essa Esse pusoê aí É a gente fala aí De equilíbrio A Nath também falou A questão de A gente ter o lado bom E o lado ruim A gente sabe aí Pelo final da segunda temporada Que realmente tinha isso A gente tem o nosso lado sombrio E o nosso lado bom Talvez Sei lá Essas teorias Pode rolar Pode rolar tudo aí É eu acho que pode até Juntar tudo Tá tudo certo Só a cabeça do Lynch Funciona por métodos Que a gente não consegue Que a gente não entende Tem várias teorias de Twin Peaks Essas foram algumas aí Que a gente pensou Que a gente ficou matutando em cima Se você tem alguma teoria também de Twin Peaks Se alguém sabe O que diabos significa Aquele creme de milho Que eu assisti quatro vezes a série E eu não faço a menor ideia Do que que é aquilo Sabe Deixa aí nos comentários Explica pra gente Se tem outras teorias Se você concorda com a gente Não concorda Deixa aí também Sim, o senhor Gostei acertar a referência Do meu traje hoje Também coloco Verdade Quem será que ele está caracterizado Como já é esperado Se inscrevam no canal Beijo Curtirei se você gostou do vídeo E não perca os próximos Tchau, tchau Tchau, tchau